Muitas vezes precisamos tomar decisões e não tomamos e não é tão difícil, mas é porque pensamos demais nos outros. Aí tem gente que vai dizer, ah, então tem que ser ruim, não pode pensar nos outros. Amor próprio em primeiro lugar, né? Eu sei que tem muitas pessoas que pensam na família, manter a família unida e o que a família vai falar? O que os outros vão dizer? Para começar que os outros não sustentam você, não pagam suas contas e quando você precisa de uma palavra em vez de ser amparado, amparado ainda é julgado e condenado. Ah, fulano, ah, fulano, pensa bem. Você tem casa, carro, você tem só coisas materiais. Ser humano hoje só vai por esse lado. O ser humano que se dane. A parte ser humano, sentimento, emoção, não conta nada. É só o material. E como eu falei, tem muitas pessoas que pensam, pensam nos filhos, pensam na família, isso não está errado. Só que também tudo tem limite. Filho nasce, cresce e vai viver a vida dele e não aceita você dar a opinião. No sentido assim, vou viver minha vida lá na frente, se tiver que encontrar, enquanto de novo. Mas se o pai e a mãe resolve ter uma pessoa nova no seu caminho, na sua vida emocional, sentimental, aí vem dar palpite. O pai e a mãe não podem falar nada. Mas tem que aguentar os filhos virem, darem palpites nas vidas dos pais e das mães. Amor próprio em primeiro lugar. Viva sua vida com dignidade, com orgulho e cabeça erguida. Mas você tem direito a ser feliz. Quando a gente tem amor próprio, cria o amor próprio. E se dá conta do amor próprio, fica mais fácil para tomar as decisões. E todo mundo é capaz disso. É parar e pensar. Como eu sempre falo, se olhar mais no espelho e se enxergar. Enxergar a situação e enxergar aquilo que merece. Que sabe que é capaz. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal arroba Henrique Cigano Oficial. Opshá Oriô, povo cigano, salve a sua estrela, salve Santa Saracali. Salve as orixás, hoje a tiragem é com elas, trazendo discernimento e orientação a vocês. Mentalize aí. Oxum Inhansã Nanamburuque Iemanjá Pense, mentalize. A sua orientação vem. Lá Ravias Anjo que protege aqueles que nasceram entre 11 e 16 de junho. Concede Sonhos proféticos O retorno de antigos amores e amizades Revelação do mecanismo cósmico Vencer a insônia Talento para as artes, literatura e jornalismo Invocação Permite, Lá Ravias Que meu inconsciente se integre ao meu consciente Para que minhas situações passadas Se tornem mais claras e transparentes Eliminando assim O fantasma que entristece meu espírito Faz de mim uma ponte viva de sintonia entre o pensamento e o desejo Que eu seja um intérprete para todos aqueles que não entendem o que exprimes nas maravilhas de tua obra Exortação Filho, ignoras muito do que se encontra em teu interior É minha missão de iluminá-lo Para que o possas contemplar Medita Pesquisa Analisa tuas emoções e raciocínios Decifra tuas intuições Para que te possas conhecer melhor E Quando minha força penetrar em ti Poderá ser Para outros O revelador dos mistérios de sua alma Caliel Anjo que protege os nascidos entre 16 e 21 de junho Concede Socorro numa diversidade Triunfo da inocência Encontro de um protetor diante de interpéries Proteção contra escândalos Invocação Permite, Caliel Que minha inteligência esteja sempre a serviço das causas justas Permanece junto a mim Para me conceder a prudência Que o meu empenho Para intervir nos afazeres alheios Seja motivado pelo teu interesse em ajudar os que de ti necessitam Se devo desmascarar um culpado Que seja feito dentro de puro espírito de justiça Exortação Desejo que sejas o mensageiro de minha justiça Quero que hajas com toda a viemência Para que a pureza da inocência seja percebida E a traição do falso testemunho evidenciada Depende apenas de ti Vir a ser um homem justo Esta é tua missão humana Na atual encarnação E para você que escolheu Oxum Vamos ver o que ela traz para você Será que eu estou no caminho certo? Será que eu consigo ser feliz Com o retorno? A figura de um homem A figura do dito cujo Com relação a esse retorno Com relação ao que você deseja É manter a calma e a tranquilidade É aquilo que eu falo Às vezes a pessoa vive 20, 30 anos Com outra pessoa dentro de uma casa Mas parece que um não enxerga o outro Por isso que eu já falo casa Porque se fosse lá Era harmonia, carinho, atenção Entendeu, né? Aí acontece a separação Aí a pessoa quer que no outro dia Já seja tudo resolvido Mas esse tempo O universo já dá o tempo para os dois Conhecer pessoas novas Analisar a situação que vive atual Com a que tinha antes E aprender a valorizar Mas principalmente Os dois lados mudarem Naquilo que precisa ser mudado O maior erro do ser humano Ah, eu não errei Só quem errou foi ele ou ela Quando a pessoa pensa assim O maior erro está nessa pessoa mesmo E não adianta querer voltar para a vingança A vingança só enterra a pessoa Vingança não traz felicidade Vingança traz tristeza Angústia E o resultado dá justiça contra, tá? Entendeu, né? Então agora é manter o equilíbrio Porque você precisa para ser feliz No seu lado sentimental, tá? Mais direto impossível Então É manter a lealdade naquilo que quer E a fidelidade Teve problemas com mentiras e traições? Teve Mas o erro dos dois, tá? Ah, mas eu não traí Mas às vezes a atitude de uma pessoa É tão fria dentro de uma casa Que o outro se sente sozinho E quando a pessoa se sente sozinha Ela tá sozinha Às vezes a pessoa até fala, comenta E o outro lado nem se dá conta Ah Eu vou focar no meu trabalho No meu profissional, o resto Eu chego em casa, faço comida Limpo a casa Tá bom demais Não, não tá Porque se fosse para ter um empregado O marido pagava a empregada Ou vice-versa Entendeu, né? Admiração Quando um casal perde a admiração pelo outro Aí fica difícil Mas como é que a pessoa sabe Que perdeu a admiração Porque aquele que perdeu a admiração pelo outro Ele só enxerga o defeito E quando conheceu Não tinha defeito? Ah não, mas os defeitos A gente só conhece Vinte anos depois, né? E aí faz questão De frisar o defeito Não existe pessoa perfeita A gente tem que aprender A lidar com as diferenças Respeitar o espaço De cada um Casal Cada um tem o seu espaço Não estou falando privacidade, tá? Casal que tem privacidade Ah, você não respeita a minha privacidade Você pega o meu celular Aí tem coisa errada Respeito é uma coisa Respeitar o espaço do outro é uma coisa Só que tem que ter entendimento e diálogo, tá? Anel compromisso Homem, sentimento, compromisso Então a partir de agora Você tem essa chance de renascer na sua vida Mantenha o equilíbrio Pensamento positivo Se reorganize E deixando pra trás Tudo aquilo que foi de ruim Por quê? Porque agora você tem a liberdade Para abrir a boca e falar Mas sem brigar Mas também precisa ouvir, tá? A gente não pode esquecer Que Deus nos deu dois ouvidos Dois olhos E uma boca Que é pra ouvir mais Prestar atenção mais Pra quando falar Falar uma vez só Você tem o lar De volta Tenha chance Tenha oportunidade Agora se vai manter Depende Das atitudes Dos dois, tá? O seu lado emocional Sentimental Tem tudo a ver Com o seu lado espiritual Que ajuda nessa mudança Que traz as oportunidades boas Então agora você tem a chance De ter uma vida nova E essa vida nova Vem porque você merece Aproveite E também tem Uma notícia que não é muito boa, tá? Na sua família O seu sangue Tem o desencarne de uma mulher Então agora é hora De você Viver a tua vida Colocando tudo em ordem Parando de sofrer Mas usando a razão, tá? E não a emoção Porque quando a pessoa Retorna num relacionamento Só usando a emoção Ela só vai falar no passado É deixar o passado pra trás Ah, mas como é que eu vou esquecer? Então se a pessoa pensa assim É melhor não querer voltar Porque vai viver dando Indireta num outro Humilhando o outro Pisando no outro E aí não dá certo Porque aí ela vai ter que ter Ouvido pra ouvir também, tá? Mas você tem a chance Ou oportunidade de se realizar Então a partir de agora É você seguindo o seu objetivo Porque você tem tudo pra vencer E essa vitória Que vem no teu caminho Já tá próxima Como sempre tem aquele Ah, mas tá próxima Mas não chega nunca Teve 20 anos Pra viver uma vida feliz E não soube viver Agora quer resolver Tudo do dia pra noite Me desculpa Mas eu falo mesmo, tá? Verdade tem que ser dita Se gostou, gostou Se não gostou Paciência A vida só é conto de fadas Em TV Mas dura uma hora só, tá? Uma hora e pouco Terminou o filme Acabou Volta-se pra realidade Tem objetivos E tem colheitas Vocês tem tudo pra crescerem Juntos, tá? E esse crescimento Traz prosperidade Mudança de caminho Pegando um caminho novo Deixando tudo que é negativo Pra trás E tome cuidado Com as suas amigas E amigos, tá? E até familiares Que tem a mania de vir Falar o que não deve Não cuidam da vida deles Fazem pior do que você Ou Seu companheiro Seu companheiro E ainda vem querer dar Moral Então se mantenha calma Porque a sua segurança E a sua estabilidade Está a caminho A correspondência aqui Significa a pessoa Entrando em contato com você Não é você Arrumando desculpa Pra ir correr atrás Ah não Mas eu não corro atrás Eu só procuro E mando mensagem Porque eu tinha que trocar Uma porta da casa E eu queria saber Se eu podia Por favor, né? Então agora Aproveite A sorte Que vem pra você Porque essa sorte Te traz Glória E êxito Usando a sabedoria A justiça divina Já acontece E você também E você também tem Hora de você Liderar a sua vida Com sabedoria E com a força Que você tem Parando de ter Os sofrimentos Parando de ter As angústias Porque tem a chave Do novo lar A chave Da oportunidade E isso vem Pra você Vá Viva E seja Feliz Mas com razão Pé no chão E se desprendendo Do passado Você consegue E para você Que escolheu Yansan Vamos ver O que que traz Pra você Por que que a minha vida Não vai pra frente Eu vou conseguir Melhorar a minha vida Profissional Tem tudo pra conseguir Porque tem a vitória O sol é a luz divina Te dando força Mostrando que você consegue Vencer a situação Porque o que você busca Tira você Do sofrimento Tira você Das angústias E isso tem a ver Com a figura De uma mulher Chamando você Para um compromisso Novo Onde esse compromisso Te tira De todas as tristezas Angústias Problemas E faz parte Da justiça Essa justiça Você vai ser Contemplado E contemplada Tá Por merecimento Então não desista Do seu objetivo Muito em breve Você consegue Ater a tua Prosperidade E essa Prosperidade Traz pra você A paz Traz pra você A tranquilidade Deixando Deixando todo Sofrimento Se reerguendo Porque força Para isso Você tem Aproveite a chance Porque essa chance Faz parte Da tua sorte Mudando Os teus caminhos Mudando A tua Trajetória Aonde Leva você Pra glória Pra você Conseguir Se reerguer Financeiramente Conseguindo Resolver Os problemas Que tem Pra resolver E tudo isso Tem a ver Com a sua Sabedoria Por quê? Porque o teu Lado espiritual Te orienta Te ilumina Mostrando Que a tua Felicidade E realização Não é nada Impossível Você tem Tudo pra conseguir O que que tem A figura De um homem No teu caminho O que que aparece Esse homem Esse homem Aparece Acreditando Na tua Capacidade E competência E dando Pra você A liderança Preste atenção Essa liderança É a oportunidade De trabalho Então você tem Que aprender A usar a razão Trabalho Se usa a razão Tá? Não a emoção Tem muitos Líderes Que por usarem A emoção Demais Perdem O emprego Tá? Ah O fulano Me dou bem Com ele Ele tem 20 filhos Paga Aluguel Se a pessoa Não é responsável No trabalho A parte Emocional Dela E pessoal Dela Não tem nada Que influenciar No trabalho Pessoal É do portão Da empresa Pra casa Profissional É do portão Pra dentro Tá? Isso vale Pros dois Pro colaborador E pro líder Então a liderança Vem pra você Só não comente Com ninguém Tá? Porque tem gente Na sua volta Que prefere Você estar Dependendo Dela Vamos dizer assim Do que você Ficar independente Porque você Dependente Pode usar você Como quer Ah Mas ninguém Me usa Usa Como babá Como empregada Como banco E prestando nome Mesmo que não tenha dinheiro Entendeu, né? Usa E usa bem Então Essa chance Vem pra mudar A tua vida Te dar uma liberdade Financeira Aonde você tenha Prosperidade E crescimento Seja grata E grata A todos Tá? Por quê? Porque a partir de agora Você tem como Renascer Essa vida nova Que vem pra você Mostra pra você Toda a falsidade Todas aquelas pessoas Que ao invés De dar uma oportunidade Só tiravam vantagem Mas agora você Sendo chamada E chamado Aproveite Porque tem segurança Essa estabilidade E você usando A sua razão Você na sua razão Já aproveita O que vem de novo No teu caminho Porque isso Que vem no teu caminho É na próxima troca De lua Na próxima troca De lua As oportunidades Chegam Para uma vida nova Uma situação nova Ó O navio A mudança Faça mudança Porque essa mudança Você vai ter que sair De um lugar E ir pro outro Porque te traz Um lar novo Uma vida nova E no seu lado Sentimental O que que tem? Também tem colheitas E tome muito cuidado Tá? Observa as pessoas Não fique falando Da sua vida sentimental Para os outros Tá? Para não haver Traições Falsidades E maldades Sigilo total A boca foi feita Para se comunicar E para se alimentar Mas muitas vezes Esse se comunicar Com as pessoas erradas É a maldade Que volta pra gente Então não esqueça Deus nos deu Dois olhos E dois ouvidos Que é pra observar Bem mais Antes de falar Entendeu? Viva a sua vida Vá E seja feliz Você consegue E para você Que escolheu Nanã por quê? Vamos ver O que que traz Pra você? Renascer Vida nova Será que eu consigo mudar A minha situação? É Porque já teve Problemas demais Tristezas demais E confusões Isso atrapalhou Tua lealdade Tua lealdade Tua fidelidade Tua fé Vão mostrar Vão mostrar pra você Se mantenha forte Por quê? Porque o teu objetivo O meu objetivo não é difícil Não é difícil Só controle mais o que fala O que foi através disso Que ficou do jeito que ficou Então agora não é usar a emoção É usar a razão Usando o seu Tua lealdade Conseguindo as coisas Divina dizendo pra você Tem como quebrar tudo isso Tem como se reerguer Porque você tem um compromisso Esse compromisso Esse compromisso É com a mudança De caminho Mudança de destino Podendo ter o recomeço Recomeçar Pra uma vida nova Tá E você também tem Na tua vida Na tua família O desencarno De uma pessoa Essa pessoa É um homem Tá Mas isso Infelizmente Tá no trajeto dele Mas tem a ver Tudo Com a família em si Porque tem coisas Pra serem resolvidas Na justiça Então isso Vem Tudo no teu caminho A partir de agora Fazendo parte Pra você se dar conta Que precisa crescer Se fortalecer E a justiça Aqui é a justiça Da terra Ela vai ser feita Porque você tem A glória E o êxito No teu caminho Essa decisão Toda essa questão Tem a ver Com vida sentimental Porque ainda tem coisas Pra serem mostradas E reveladas Então Se mantenha firme Se mantenha Equilibrado E equilibrado Porque emocionalmente Você consegue Se fortalecer Porque o que você busca O que você quer Vem Aqui ó Papel Caneta Resposta Chamado Isso você precisa Pra dar um fim Em toda a energia negativa Que sempre te atrapalhou Porque isso faz parte Da oportunidade De mudança Resolvendo O que tem pra resolver Esse é o compromisso Seu com você mesmo A você mesmo Tá Ó Mudança Então agora É você Trilhar o caminho Pra resolver O que tem Pra ser resolvido Porque você tem Tudo pra mudar A tua chance De melhoria Mudando O teu destino Porque chega Porque chega Só de sofrer E pensar nos outros Agora chegou a sua vez Vá Viva E seja feliz E para você Que escolheu Iemanjá Vamos ver O que ela traz Pra você Viver Desejar E realizar Para umas pessoas Parece tão fácil E para outras Tão complicado O que que o caixão Traz pra você Aqui Aqui pra você Significa Terminando um ciclo De injustiça De sofrimento E começando Um ciclo De uma vida nova Aonde isso Faz parte Do teu Renascer Recomeçar E o que que tem A questão Vida sentimental A sua vida sentimental Sempre foi baseada Na sua lealdade E fidelidade Tá Se dedicou Batalhou Mas Teve O que teve Então não tem Que se sentir Culpada 100% E nem culpado 100% Por quê? Porque todo Esse sofrimento Todo esse Karma Que você carregou Isso já está Na família Como assim? São situações Que a pessoa Vive Que não tem Nada a ver Com a questão De pai e mãe Mas acaba Sendo a mesma Coisa As vezes a pessoa Para e pensa Nossa Mas eu estou Vivendo a mesma Situação Que meu pai E minha mãe Viver Isso tem a ver Isso tem a ver Então agora É hora De ter O discernimento Porque o cavaleiro Mostra E isso já foi comentado Em família Tá Já foi Ó Mostra Que toda Insegurança E a instabilidade Que viveu Por quê? Porque tirou A sua paz A sua Tranquilidade Isso tem a ver Com a figura De um homem Tá? Tem a ver Com o seu passado Lá atrás Tem a ver Com o seu pai Por quê? Ele tinha Tudo Para ter Vitórias Tinha tudo Para ter Uma vida Muito melhor E se realizar Mas as traições Que ele passou Que ele confiou Demais nas pessoas Acabaram mudando O caminho E o destino Dele E quando mudar O caminho E o destino Dele Afetou todo mundo Tá? Mas isso Tem como ser Resolvido Por quê? Porque tudo isso Tem a ver Com a figura De uma mulher Lá no passado E agora É usar a razão Tá? Porque precisa Ser cortado A foice Mostra Para você Que tem como Ser cortado Tirado Do seu caminho Para você Poder Se reerguer Ter a segurança Que você Tanto precisa Você tem Um sucesso No teu caminho Você já era Para estar Realizado E realizado E tem um compromisso Para realizar Só tome cuidado Com toda maldade E falsidade Principalmente Pessoas mentirosas Principalmente A figura De uma mulher Tá? Tome cuidado Observe as pessoas A partir de agora Porque essa pessoa Além de mentirosa Maldosa Ela é invejosa E ela é capaz De qualquer coisa Para atrapalhar O caminho Dos outros Então agora É usar A sua sabedoria Porque a justiça Tem que ser feita Porque aí Você vai conseguir Ater realmente A tua liberdade E prosperidade Principalmente Financeira Porque a sua vida Financeira Era para ter sido Muito melhor Do que é Tá? Mas tem como mudar O navio Traz para você A mudança Deixando para trás Aborrecimentos E tristezas Porque o seu lado Porque o seu lado É importante Porque aí Agindo da maneira Certo Você consegue Ter o êxito A glória No seu caminho E aproveitando A chance Vindo Com a sorte E essa sorte E essa sorte O pshá O pshá O pshá Oriô O povo cigano Salve a sua estrela Salve Santa Saracali Salve as orixás Com a sua luz Com a sua divina misericórdia Trazendo discernimento Paz Prosperidade E muito axé Para vocês Com a força A luz E a bênção De Oxalá Jesus Cristo Salve a sua luz